Já parou pra pensar que a vida é curta? Curta demais! Gosto de uma frase que diz que a vida é muito curta pra que nós a tornemos pequena. O que é uma vida pequena? Uma vida ensimesmada, uma vida medíocre? Para pra pensar comigo. Se o homem vive em média 75 anos, os 25 primeiros anos a gente passa a informação dos 25 aos 50 a gente gera outra vida, colhe aquilo que plantou, realiza, trabalha em alto giro e gera outra vida e dos 50 aos 75 a gente se prepara pra partir. Agora tu já parou pra pensar que nós somos os seres do mundo animal que mais dormem? Sim, de 24 horas nós dormimos em média 8. significa que nós dormimos um terço do dia, significa que nós dormimos um terço da nossa vida. Se já vivemos 75 anos, teremos que 25 anos nos gerar, nos formar, nos outros 25 anos gerar outra vida, nos outros 25 esperar o dia tão ingrato, né? Que partiremos daqui, mas em tudo isso, cara, dormiremos um terço. A vida é curta. A vida é breve. E a minha deixa hoje pra você, nesse vídeo de bom começo, pra você começar o seu dia desse jeito, consciente, lúcido, inteligente, é para de gastar tempo. Para de jogar a vida fora. Eu me incomodo, gente fala assim, o que você fez? Eu dormi o final de semana inteiro. Eu falo, meu Deus, a vida é muito breve e precisa ser vivida da melhor forma possível. Usando a sua vida pra fazer bem a outra pessoa. Se alguém sorriu hoje por sua conta, se alguém dormiu mais leve hoje por causa de algo que você fez, acredita em mim, você tá usando muito bem o tempo de vida que você tem. Pensa nisso. Beijo no teu coração. Até o próximo vídeo. Tchau.